Na alegria de viver, a minha saudação a você. Vivemos tempos desafiadores, mas a mudança começa em cada um de nós. Aqui é Einor Lotério e você pode nos conhecer melhor em nosso site www.ainor.com.br. Queridos amigos e amigas, enfrentamos tempos desafiadores que nos convidam a uma profunda reflexão sobre os rumos que seguimos como sociedade. A inquietação com a pobreza e a desigualdade social não é apenas uma questão de dados, meus amigos, mas um chamado urgente à solidariedade e à justiça. Quando a principal preocupação dos brasileiros e brasileiras é o acesso ao atendimento à saúde, deparamos com a realidade de um sistema que precisa ser mais inclusivo e eficaz, capaz de cuidar de todos com dignidade e respeito, mais dos que precisam. A violência e o crime são sintomas de uma sociedade em crise, onde a segurança pública deve ser repensada para além da repressão, focando na prevenção e na construção de uma cultura de paz. A corrupção nos impõe uma postura ética e uma vigilância constante para garantir que a integridade e a transparência prevalecem em todas as esferas do poder, mas começam em cada um de nós. A miséria e a desigualdade social nos lembram que a verdadeira riqueza de um país está na equidade, na justiça e na possibilidade de todos terem acesso às oportunidades de crescimento e bem-estar, especialmente a educação. O desemprego destaca a necessidade urgente de políticas que promovam a inclusão no mercado de trabalho e a dignidade do trabalhador. Diante de tantos desafios, somos chamados a agir com empatia e responsabilidade. Precisamos repensar nossas prioridades e valores buscando soluções que promovam a justiça social e a igualdade, especialmente quem tem cargo público, na esfera pública. É fundamental que cada um de nós se engaje na construção de um futuro mais próspero e justo, onde todos possam viver com dignidade, segurança e esperança, e isso é possível, é uma virtude do bem comum que tem que ser buscada. Vamos juntos transformar nossas preocupações em ações concretas, em busca de uma sociedade mais justa e humana. A mudança começa em cada um de nós, mas quem tem cargo tem que ter essa responsabilidade e visão. Ajamos com esperança e determinação em toda e qualquer situação, mas especialmente na próxima eleição. Para que possamos ser justos, possamos ser equânimes, possamos ser bondosos. Obrigado a você que nos acompanha e na alegria de viver com essas inspirações para agir. Até a próxima!